Olá! Essa foto linda que vocês estão vendo aí mostra a praia de Copacabana durante o show da popstar Madonna. O Instituto fiscaliza na pessoa da jornalista Ellen Pontes, pediu que eu fizesse uma avaliação a respeito da quantidade de pessoas que participaram desse show, para que pudéssemos comparar com as informações aí da grande mídia. Então, vamos lá. Em princípio, exatamente em frente ao hotel, onde estava a cantora, foi colocado o palco, de maneira que o público pudesse se acomodar à direita dele e que atrás ficasse um vazio. Nesse ponto, usando o Google Earth, verificamos que a largura da ocupação tinha pouco menos de 182 metros. E lá no canto direito da foto, onde se nota já um começo de vazio, fizemos uma nova medida usando o mesmo Google e encontramos 618 metros, conforme vocês podem ver aí. Temos, então, uma área totalmente ocupada pelo público de 618 metros por 182 metros de largura. O que, se calculado, vai nos dar uma área de aproximadamente 112.500 metros quadrados. Fazendo agora as já conhecidas configurações, colocando 5 pessoas por metro quadrado, chegamos a uma estimativa de 563 mil pessoas. Se comparar com as informações dadas pela Globo, vamos verificar que eles incluíram no show um milhão de fantasmas. e aí